PLA Basic ou PLA Easy Feel? Qual é o melhor PLA pra sua impressão? É o que a gente vai conversar agora. Vem junto! E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Print Academy. E cá estou eu com uma tartaruga ninja na mão pra te contar as diferenças entre o PLA Basic e o PLA Easy Feel da 3D Fila. Já te dizendo aqui que esse vídeo tem o apoio da 3D Fila, que nos forneceu os filamentos pra gente fazer os testes e te mostrar as diferenças entre os dois materiais. E é o que a gente vai conversar agora. Aproveita pra já se inscrever no canal, dá aquele likezinho maroto se você gostar depois desse conteúdo e também já ativa o sininho pra você receber os próximos vídeos. Bora começar a falar. A gente recebeu aqui na Academy um lote grande, como você já viu em alguns vídeos anteriores, de filamento da 3D Fila. E a gente recebeu PLA Basic e PLA Easy Feel, que são dois PLAs, como o próprio nome diz, mas são filamentos diferentes. Vamos falar primeiro do visual do filamento. O PLA Basic, que é o PLA normal, o PLA comum que a gente usa, ele tem essa aparência mais leitosa, a gente está comparando branco com branco, vamos dizer assim. E o PLA Basic, ele é mais leitoso, mais branquinho. Já o PLA Easy Feel, você vai perceber em todos os PLAs Easy Feel da 3D Fila, a gente tem esse aspecto meio pérola, meio metalizado, que é realmente muito bonito. Mas as diferenças não param só aí. Apesar da configuração dos dois de impressão ser exatamente a mesma, a gente tem aí algumas diferenças, principalmente no que diz respeito à resistência mecânica do material. E a gente sabe que o PLA convencional, ele é um pouco mais quebradiço. Já o PLA Easy Feel, ele é um pouco mais tenaz, ele tem uma tenacidade um pouco maior. E o que é tenacidade? É a capacidade que uma peça, que o material tem, de se deformar antes de quebrar, antes de romper. O PLA Basic é mais quebradiço, já o PLA Easy Feel é mais maleável antes de romper. A gente consegue ter uma resistência mecânica maior, dependendo do esforço que você faz. O que acaba nos trazendo a seguinte conclusão. Vamos lá pra trás, vem cá. A gente agora vai testar como esses dois materiais se comportam quando eu tentar esmagar as duas peças. Esse aqui, PLA Basic, mais leitoso, mais opaco. E esse aqui, mais pérola, é o PLA Easy Feel. Vamos lá então, Léo Zerá. Acompanha comigo aqui, vamos tentar quebrar esse aqui. Então eu vou, olha só, bem quebradiço. Muito bom. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o Easy Feel. Olha só a diferença. Ele dobra mais antes de romper. Não estou dizendo que ele não rompa, ele vai fazer. Veja só a diferença das duas, digamos, fraturas. Obviamente a gente não tem nenhum equipamento aqui, devidamente aferido, para fazer esse tipo de teste. Mas eu procurei colocar a mesma força em ambos. E aqui a gente quebra. E aqui a gente, ele retorna um pouco, né? A sua condição anterior. Ok, ele também quebrou. E principalmente quebrou aqui, na interface entre as camadas. E é disso que eu quero falar, inclusive. A gente percebe que houveram várias fraturas nas camadas aqui no PLA Basic. Já o PLA Easy Feel, ele aguentou mais entre as camadas. A gente tem que fazer mais força para romper. E por que isso acontece? Você percebe que no PLA Basic, ele sai um fio contínuo. Já no PLA Easy Feel, ele sai como se fosse um fio que incha, né? Ele expande. E é justamente essa expansão do filamento, quando sai do bico de impressão quente, que dá ao nome do filamento, caiu um pedacinho aqui, de Easy Feel. Ele preenche melhor as lacunas entre as camadas. Em tese, você consegue ter uma impressão 3D com PLA, com uma aderência entre camadas melhor. E talvez essa seja a principal característica do PLA Easy Feel. Mas tem um outro ponto também, que para mim é essencial para um bom filamento. Que é umidade. Eu vou voltar agora para a cadeira e a gente vai continuar conversando. Enquanto o PLA convencional, que a gente chama de PLA Basic, no caso do A3D Fila, ele absorve umidade, né? Como qualquer PLA, e você acaba degradando o material, o PLA Easy Feel praticamente não absorve umidade. O PLA comum, o PLA Basic, depois de um certo tempo de uso, ele realmente fica quebradiço e o material, entre aspas, acaba estragando. Porque o PLA, uma vez com umidade, você até consegue extrair essa umidade. Mas a degradação que a umidade causa no material, isso você não consegue. Já com o Easy Feel, como ele praticamente não absorve umidade, você consegue usar o mesmo rolo, segundo o fabricante, por até anos. Sem que você tenha mudança no comportamento do material em função dessa umidade. Mas você agora deve estar se perguntando, né Oswaldo? Tudo que você está dizendo aqui, depõe contra o PLA convencional, o PLA Basic. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. São dois materiais, apesar dos dois serem PLAs, o PLA Easy Feel é um material, digamos, mais nobre e mais caro. Vou confessar aqui. E o PLA Basic, que é o que você usa normalmente, ele continua com as mesmas características e também com um preço um pouco mais atrativo. Então é um material que você consegue comprar com mais facilidade. Te lembrando, para aproveitar o desconto no PLA Basic, o ponto está aqui junto com o link na descrição. Vai lá, aproveita para testar o material da 3D Fila, que nós aqui na 3D Print Academy estamos gostando muito. O PLA Basic que você vai continuar usando para as aplicações que você quiser, até para prototipagem, para teste de produto. Como, por exemplo, essa peça aqui, que é uma tampa de embreagem de uma motocicleta Ducati. Obviamente, você não vai usar essa peça em PLA com a moto em funcionamento. Mas você pode checar as furações, o encaixe, se ela está realmente encaixando direitinho, se ela funciona, design. Então você continua usando o PLA como você sempre usou. E quando você quer uma peça que performa um pouco melhor do ponto de vista mecânico, você pode usar o PLA Easy Fuel. Você pode ver aqui, de novo, na nossa Tartaruga Ninja, realmente a peça fica muito bonita, fica belíssima com esse aspecto metálico do PLA Easy Fuel. Então você pode usar, não só para aplicações um pouco mais profissionais do ponto de vista de resistência mecânica, mas também para peças, digamos, de decoração, para colecionáveis. O único ponto, como todo o PLA, o PLA Easy Fuel também tem o ponto de deformação entre 55 e 60 graus. Isso não muda. Então se você vai colocar a peça em contato com o calor, assim como o PLA Basic, o PLA convencional, você pode ter problemas de deformação. Isso não muda. E se você quer se tornar um profissional da impressão 3D, curso Impressão 3D Total, o link está aqui na descrição para você já entrar para a lista de espera. A data está chegando e quem é aluno tem 10% de desconto em qualquer filamento 3D fila. Uma condição exclusiva para alunos 3D Print Academy. E se você quer saber mais sobre impressão 3D, vou deixar mais dois vídeos aqui desta. Você já sabe que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Olha aqui para a nossa Tartaruga Ninja e ela que vai se despedir de você. Tchau!